Olá galera, tudo bem com vocês? Me chamo Edson e nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo o que você precisa saber sobre o Fotocanva, tá bom? E também tem um alerta muito, mas muito importante mesmo, pessoal, pra falar aqui pra vocês, pra você tá evitando de jogar o seu dinheiro fora, beleza? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que disso você não sabia, tá bom? Fotocanva, artes profissionais no Canva em apenas 5 minutos, isso mesmo. Em até 5 minutos você já vai fazer aí sua arte totalmente profissional, tá bom? Como se estivesse no Photoshop, e o melhor, né? Tudo pode ser feito pelo celular. O que é Fotocanva? É uma plataforma com milhares de arquivos editáveis para o Canva, criados para designers, empresários, freelancers, agências e criadores de conteúdo. O Fotocanva foi pensado para pessoas que nunca trabalharam com design gráfico e também para aquelas pessoas que trabalham e desejam aprimorar e ganhar mais tempo na criação de seus projetos. Utilizando uma interface totalmente gratuita, pode não ser feito até mesmo pelo celular. Com a plataforma você vai conseguir criar e vender artes, anúncios de ofertas, histórias, logomarcas, cartões de visita, cartões interativos, cardápios. E vai ter acesso a centenas de arquivos essenciais como planilhas, apresentações de projetos, contratos e muito mais. Mas não perca mais tempo, pessoal. Todo bom design utiliza essa metodologia. Ou você acha mesmo que esses designers e freelancers que ganham acima de 5 dígitos mensais conseguem entregar todos os projetos a tempo, criando tudo do zero. E mesmo você sendo um total iniciante, não precisa estudar 6 anos do Adobe Photoshop para poder chegar a um resultado profissional e lucrativo. Pois eu disponibilizo para você um curso passo a passo de como você vai conseguir criar tudo isso, beleza? Benefícios para você. Suporte em tempo real. Você vai ter também iniciante ou profissional, beleza? Acesso vitalício. Atualizações gratuitas. Faça artes como essas em apenas 5 minutos. Isso mesmo. 5 minutos pelo computador, certo? O Canva é uma ferramenta online e gratuita que você pode utilizar sem precisar instalar nenhum programa em seu computador. Ele é limitado, sim. Mas com o nosso passo a passo e nossos milhares de arquivos editáveis, o Canva se torna uma ferramenta tão poderosa quanto o Adobe Photoshop, beleza? E também você pode estar ditando aí, pessoal, pelo celular também, beleza? Isso mesmo. Se você não tiver um computador ou simplesmente por algum motivo estiver longe do mesmo, é simplesmente pegar o seu celular e começar a criar artes fantásticas com a mesma qualidade de um profissional do Photoshop. E o melhor, também é gratuito. Sala de aula exclusiva. Nós disponibilizamos uma sala de aula dinâmica e separada por módulos para que você possa aprender passo a passo de como editar os arquivos que disponibilizamos. Por isso, hoje mesmo, você fará artes altamente profissionais, mesmo sendo um total iniciante. Beleza, pessoal? Você também vai ter acesso aí, pessoal, aos presentes, Canva do Stock, Canva Mobile, ajustes, mão da massa, cartões interativos, bônus, fotos de produtos pelo celular e bônus, vendas através da hipnose. Olha, pessoal, o que você vai receber agora também com milhares de arquivos editáveis, isso mesmo. Com pizzaria, artes de pizzaria, de barbearia, entendeu? De tudo que você imaginar aí, você vai receber todos os arquivos editáveis para você. E também separamos para você mais de 150 categorias, beleza? Tudo que você imaginar tem dentro aqui do curso Fotocanva, tá bom? Bônus. Além de tudo isso, eu separei 4 mega bônus para você totalmente grátis. Mais de 170 modelos de cartões interativos, banco de imagens, JPG e PNG, como fotografar produtos de clientes com celular, 7 passos para fechar uma venda através da hipnose, beleza, pessoal? Agora, o alerta, pessoal, que eu falei para vocês aqui no início do vídeo, tá bom? Evite comprar em sites piratas como OLX, Mercado Livre, Americana, Shoptime, Submarino, tá bom? Uma dica aqui, pessoal, que eu deixo para vocês, evite estar comprando aí nesse tipo de site, tá bom? Porque esse produto, pessoal, é um produto que está vendendo muito, tem muita demanda e os golpes estão aproveitando, falsificando e vendendo pelo site pirata. Eu mesmo só compro hoje pelo site oficial. Eu recomendo você também a fazer isso, beleza? Então, para estar facilitando para vocês, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o site oficial para você estar fazendo a sua compra com 100% de segurança e 100% confiável, beleza? Então é isso, espero ter ajudado vocês, que Deus abençoe, tamo junto e valeu!